Você vai curtir mais uma super produção do DJ Colors DJ Colors, o DJ do balanço dos velhos tempos A show não é a safe price for a 10-year-old E a sua mãe faz um muito bom Mas você diz que eu posso ir se eu for o ticket Por favor, deixa eu explicar a situação que as parents vão entender Não! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query